Bote um pouco pra lá, porque eu tô desenquadrada. É que a intenção é essa. A Raíssa ficou. Vamos agarrar, vamos pra cá. Gente, o que foi? Não, gente, você está tirando. Vai, gente, vamos gravar. Vamos gravar naquela hora. Pode gravar? Aê! E aí, meu povo? Cheguei nessa porra. Chegou, chegou, chegou. Ai, chama a Gabi Brandt. Chama a Gabi Brandt. Chama a Gabi Brandt. Diretamente de férias com esse. Não, na verdade, eu já dei de casa, né? Você quer, querida? Você quer bronze, você quer pizza? Bota a sua pipa, bota a sua pipa. Bota a sua pipa. Aqui, ó. Eu trabalho com a pipa. Bota de novo, bota de novo. 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 A pipa subiu, moleque. A pipa subiu, moleque. Moleque. Porque aqui não é um moleque. Que a pipa apareceu. Subiu ali. Meu Deus. Qual que é o tema de hoje? Ah, gente, que não sabem. Meu namorado. São pessoas... Eu esqueci, na verdade. Produção, repete, por favor. Peraí, peraí, só vamos lá. Peraí, deixa eu pegar no ponto aqui. Vamos lá, pessoal, repete. Cross. Famosos que já namoraram. Famosos que já namoraram. Você já viu Vice School Game? Não. Não, aquela boca, aquela que já. Já vi, gente. Já vi. Vai deixar. Vamos estar respeitando? Vamos estar respeitando parar de pegar no celular, que é igual os... Por favor. É que apareceu o nome do moleque, apareceu um nudes. Tive que abrir. Vamos lá. Tem prenda para quem perder. E a prenda é... Para você vai ser assim, vai ser fácil. A prenda é para o convidado, viu? É só para o convidado. Não, gente. Isso é o convidado ganhado. Licença, né, amor? Fazer o quadradinho de oito no chão. Tranquilidade. Meu Deus do céu. Ai, aqui é a rainha dela. Ai, eu faço questão de perder agora. Dois. 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 Caralho. Eu e a Gabi. Isso estava comprado. Estava muito dois, atrás de dois, atrás de dois. Vai, vai, vai. Gente, alguém ouvir... Eu vou perder de propósito. Não, por favor, vamos. Eu amo. Vai, vai para o quadro um, perder de propósito. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Estão dançando lentamente. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Nunca é tarde para você ficar na rua, então... Manda por e-mail assim. Não tem problema de vocês. Contato, arroba, raiz. Manda por e-mail. Pode mandar, produção? Pode mandar, produção? Receba. Vamos lá? A cantora Cher já namorou um famoso ator 23 anos mais jovem que ela. Nossa. Quem é esse ator? Do you believe in love? Fred Pitty. Tom Cruise. Johnny Depp. George Clooney. Olha, George Clooney é velho. Nossa. Ele tem 30 anos mais novo que ela. Ela tem quantos anos, 90? George Clooney? Não sei. Sua amora foi de nada. Mas eu acho que ela foi uma das primeiras tumbas sarcófago egípcios. Mas vamos lá. Cher, George Clooney, Brad Pitt. Johnny Depp. Vamos falar então o gringo. Brad Pitt. Brad Pitt. George Clooney. Quer mais, produção? Muda? Tom Cruise. Brad Pitt. Tom Cruise. Johnny Depp e George Clooney. Foi o... É, acabou. Five. Four. Brad Pitt. Bad Pitt. Eu acho que não é... Bad Pitt. Não, calma, calma. Bad Pitt. George Clooney. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Porra do caralho. Eu não sei. Eu não tava nascida. Eu não tenho 20 anos nas costas. Johnny Depp, eu acho. Mas eu tenho certeza que não é Johnny Depp. Eu vou feio. Rude. George Clooney. Como diz a produção ali? Nossa. Tomou um pouco, hein? Nocaute. Hoje eu tô dizendo no nocaute. Que merda. Quem não é uma ex do cantor Marcelo Falcão do Rafa? Quem não é? Eu sei toda não é dele. Quem não é? Quem não é? A Débora Zeppué. Ela é ex. Maria Rita. Ela é ex. Isabel Fontana. Cláudia. Cláudia. Ganha dinheiro? Quem ganha? Quem ganha? Ou só quem perde tem que fazer o quadradinho? Nem precisa pensar por isso aqui. Nem precisa pensar por isso aqui. Nem precisa pensar por isso. Nem precisa pensar por isso. Nem precisa pensar por isso. Eu quero saber se além de fazer o quadradinho, você vai ganhar 100 reais. A gente sabe. Qualquer dinheiro pelo quê? Talvez um almoço. Vamos lá? Qual foi o jornalista famoso que a atriz Fernanda Torres namorou na década de 80, quando tinha 17 anos? Pedro Rude. Cabo Barcelos, Chico Pinheiro e Ricardo Boechat. Conheço nenhum deles, nem a Fernanda. Mas tá tudo bem. Pedro Bial, Chico Torres... O cara já ia mandar o Chico Buarque. Chico Buarque Torres. E Zezé de Camargo Luciano, é isso? Eu acho que Zezé de Camargo Luciano. Tem certeza? Não. Hã? Bruxar? Ah, eu não tô entendendo. Foi o Bial. Não, o Bial... Cala a boca. É o único que eu sei o nome. Não, o Bial não, confia. De novo, Pedro Bial. Ricardo Marcelos, Chico Pinheiro e Ricardo Boechat. É ele. É ele, Ricardo... Diz Boechat. Que é Boechat? É o Ricardo, é o Ricardo. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat. Errado. É Chico Pinheiro. Caralho, eu falei que era o Bial, porra. Nossa, eu não falei. Eu falei. Ele não é o Bial. Ele não é. Meu nome é Rafaouk. Ele gosta. Rafaouk, mano. Vai no meu filho. Ele acha que o KDAR dele... Eu sou público do meu pai. 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 Vai no meu hispanafí. Bota uma fitinha ali pro Rafael, pra não sair mais da marcação. E aí? E aí? Tem que ir, manda em mim. Você está no seu quadrado aí, ô. Querida. Então sai. Você precisou parar de querer saber tudo. Eu sei, cara. Eu sabia que eu sei. Qual o nome do filme que a Angélica conheceu o Luciano Huck? Xuxi os doentes. Zoando na TV. Um show de verão. Um anjo caiu do céu. Simão, o fantasma atrapalhão. Um show de verão. Porque a gente sabe tudo da Globo e dos caras. Ah, eu também. Fantasma, Simão, o fantasma. A bunda do chão. Vem, vem aqui pra uma pitinha. Vem, vem. Vem aprender o que é um beijo de língua gostoso, Rafael. Eu estou perdendo de propósito. É, tá no nosso time, bebê. É tempo. Vamos lá, time 1. Luciano Huck já namorou uma apresentadora e uma cantora famosa. Xuxa. Quem são elas? Eu sei todas. Claudia Leite e Eliana? Ivete Sangalo e Renata Fan? Claudia Leite e Renata Fan? Eu sei, eu sei todas. Ivete Sangalo e Eliana. Eu sei, eu sei, eu sei todas. Ivete Sangalo e Eliana. Nossa, falou, 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 falou sinistro aqui. Nossa, é louco, falou, falou. Seba, amore. É só, é só, então, falou. Parabéns, viu? Parabéns. Entende, você entrou. Prova o programa, volta. Menos o milagre. Quem se conta o que é isso? A gente fica um pouquinho menos feio, vai. A Renata Fan tem 30 anos. Porra que caralho, né? É verdade. A Renata Fan nasceu, o Luque já estava casado com a moça lá. Eu não entendo nem quem é a Renata Fan. Pega a Renata Fan. Como você sabe? A Renata Fan, apresentadora de futebol lá, amore. Tá, querido. Vamos lá, time 2. Vai. Jô Suárez já foi casado com uma atriz muito conhecida. Quem é ela? Nossa. Cristiane Torlone, Patrícia Pilar, Maite Proença ou Cláudia Raia? A primeira, Cristiane Torlone. Quem foi a clara jovem? Eu não sei, velho. Jô Suárez. Jô Suárez casou com alguém, velho? Peraí, qual que é a mais velha? Não, não casou a real. Qual que é a mais velha dessas? É a Cristiane Torlone. A Patrícia Pilar não foi. Ou foi a Maite, ou foi a Maite Proença e Jô Suárez casou? Não. É o Chifo. É o Torlone. Torlone, a primeira. Ou a Maite ou a Torlone. Torlone, 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 Torlone. Entendo. Erraram. É a Cláudia Raia. Nossa. É a Cláudia Raia. Você sabia? Eu tava pulando igual uma trouxa. Eu sabia? Eu ouvi ele falando ali e concordou depois. Eu chifei muito, tá? Você sabia? Eu chifei muito. Moxa. Vai, explica você, Rafael, com esse seu explorador. Assim, eles vão falar assim, ah, quantas curtidas tem a Selena Gomez? Ela vai falar assim, ah, é de 10 a 15. Aí você tem que colocar, tipo, o número 12, por exemplo, aproximadamente. Eu fui didática, ou você quer que eu desenho aqui pra você? Entendi, mozão. Entendi, mozão. Quase a risquer pro do momento, né? Vamos, tava louca. Essa do bíblico, mas... Vai. Em 2004, Britney Spears se casou com um amigo de infância. Ai, eu amo. Quanto tempo durou o casamento? Dica, mais de um dia, menos de 10 dias. Nossa. Você quer mais de um dia ou menos de 10 dias. Deixa eu ver isso. Ou isso. Ah, peraí, 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 peraí. Ela se casou com um amigo de infância. Ah, é a Rita que tá hoje, entendi, né? Segura aqui, olha só. Peraí, deixa eu buscar aqui, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, você tá ouvindo? Ai, peraí, peraí. Você ouviu alguma coisinha? Deixa eu ver. É, eu tô ouvindo. Você tá ouvindo um rinoceronte fazer um barulho pelo... É, tá, tá. Fica quieta aí, o projeto de Mariana Permanente, que não deu certo. E se volta, tá? Não, peraí, eu tô ouvindo ainda. Que estranho, ela não fechar a porta. Fecha aqui, peraí. Dois dias. Dois dias. Copiaram a gente. Fechei a porta e ela ainda se soltou. É mais uma vez, não é? Se colocar. Os dois acertarem, a gente vai fazer outra pergunta. Então, sarra! Onde eu tinha perdido antes? Onde eu tinha perdido antes? Como assim? Perguntei. Por quê? Por que que eles perderam? A vida tá contrata, quando a gente rala, ela não escreve. É aquela brilhante. De luta, de glória. Gente, olha, eu venho nesse país. Eu não... Quero ver dancinha. A gente perdeu mesmo, real. Eu quero assistir Camarote. Que isso? Eu já tava pronta pro combate. E aí, vai ser onde? Essa babada. Oi! Vai ter uma música pra gente dançar? Bom de das Maravilhas. É aquele que é assim. É aquele que deita. Não, peraí. Eu não sei fazer isso. Não, meu anjo. Vamos lá. Você vai fazer com ele. Não, tá. É aqui mesmo, gente. Eu vou fazer... Você faz esse lado e é fácil do outro. É? Não, tá fazendo tudo. O que que é isso? Vai, Gabi! Você imagina o meu... Ai, meu Deus. Meu peito! Manda, Carol. Eu quero ver essa pipa subir. Meu Deus, meu Deus. Eu não vou fazer porque eu não quero comer nada. Vai, Rafa! Eu vi o útero agora. Eu tomei. Vai. Nossa, ele vai fazer com o posto de yoga. Meu Deus, faz com a calça. Vai, eu seguro e você faz, por favor. Vai, vai. Pensa! Olha o que eu tenho. ABC, né? Choca! Agora faz um aqui, o quadradinho certo, assim. Vermelho, vermelho. Vai, faz aqui, o que que é? Olha! Que bom que vocês ganhassem e perderam essa porra. Se vocês tivessem que fazer isso aí, eu estava fodida. Glória a Deus. Obrigada, senhor. E é nesse clima aqui de sarrofa. Eu quebrei meu cóccix, eu acho. Nossa senhora. Isso vai ser destruído. Foi muito bonito. Eu vi que a sua pélvis, ela faz um movimento de... Ela faz. Eu treinei ela durante muitos anos. Por favor, esse vídeo merece mais 100 mil curtidas. Minha sarraga. Gente, por favor, cadê? Minhas seguidoras gravadas. Quem que é a Gabi aqui no canal? Cheguei, hein? Cheguei. Cheguei. Cheguei no canal. Cheguei, chegando pra gostar da dor toda. Dá um like, deixa os comentários. Gente, dá um like, deixa os comentários. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque a gente tá voltando com muito mais. Aê! Uhul!